Vamos resolver uma questão aplicada para o concurso da Sabesp, da Fundação Carlos Chagas. Também dá para perceber aqui na questão que é abordado colocação pronominal, não é de um bicho de sete cabeças. Há pegadinha, quando você analisa e comparando com outras questões aplicadas até pela mesma banca, ou outras bancas que envolvem questão semelhante, a maioria vai direto na alternativa correta. Aí nessa, você vai ver que a pegadinha está aqui, a incorreta. O nosso cérebro é treinado para sempre ir na direta, diretamente na correta. Então eu sei que dá cinco, só uma vai estar certa. Então lembre de grifar no enunciado do exercício também palavras-chave. Então no caso aqui, nós teremos quatro certas e uma errada. Uma errada. Então vamos lá? Colocação pronominal. Nós vamos substituir o termo grifado por um pronome oblíquo. Viu que tem a presença do quê? Então ele vai atrair. Eu sei que vai ter uma próclise. Antes do verbo eu vou ter um pronome. Beleza, está certo aqui, não está? Agora eu tenho que ver se é pronome, se é esse o pronome mesmo, se é objeto direto ou indireto. O lhe é para objeto indireto. Então vamos lá. Que permitiu a civilização... Olha a dica. Quando eu tenho um acento indicativo de crase, o acento grave, eu já sei que essa função, aqui eu tenho um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho aqui a preposição mais o artigo. E onde eu tenho preposição é no objeto indireto. Então você já mata a charada. Você já sabe que algo foi permitido para ela, né? Então aqui eu tenho que permitiu a ela. Então é um caso de próclise, porque eu tenho a presença do quê. Então essa está correta. Já arrisca porque não é essa a errada. Para que nós não nos confundamos, né? Envolveu diferentes fatores. Envolveu o quê? Objeto direto. Então não pode ter lhes. E tem que ser ênclise, porque nada justifica uma próclise. Nada justifica a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. Nem no meio, né? Então aqui também. Envolveu os. Envolveu eles. Risca. A outra. Para fazer a dragagem. Para fazer ela. Para fazê-la. Correto. Quando eu tenho um verbo que fica oxítono, né? A última sílaba fica tônica. O lá vem depois. Mantê-lo. Atraí-lo. Apesar que aí vai ser um caso de hiato. Atraí-lo, né? Tá? Mas aí eu uso o lá. Atraí-la. Atraí-ela. Errada não está. Sobram duas. Que, eu já sei que isso tem que vir para o meio, né? O que substituir a água vai para o meio. Então por enquanto está certo, ó. É um caso de próclise. Agora vamos ver se é direto ou indireto. Que desviava a água. Que desviava o quê? Ela. Objeto direto. E achamos. O lhe é para objeto indireto. Certo? Seria que a desviava. Mas vamos lá. Vamos ver a última. Supriram a necessidade. Supriram o quê? Objeto direto. Lembra da diquinha? Tem no nosso material, tudo, né? Online, ó. Quando eu tenho um verbo que termina em M. E ele depois vai ter um caso de ênclise. Com objeto direto. Então o meu pronome vai exercer a função de um objeto direto. Eu lembro do alfabeto. Supriram na. Então o na com função de objeto direto. Corretíssima. Beleza? Então qual que é a alternativa correta para ser assinalada? Porque ela é a incorreta pedida pelo exercício. Alternativa de. Porque o correto seria que a desviava. Ok? Cuidado para não ser pego. Não só no exercício. Mas porque o enunciado que é o exercício. Alternativa incorreta. Beleza? Tchau, tchau.